Pessoal, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, só de como que eu coloquei o suporte do capacete aqui no queixo, tá? Não fiz com doura epóxi, nem nada do tipo. Usei, no kit vem duas fitinhas dupla face, uma delas eu cortei no meio, coloquei um pedaço aqui no canto, outro pedaço aqui no canto e a outra fita dupla face já vem direto no suportezinho que encaixa. Daí só pressionei, forcei e decolou. Vem duas fitinhas, eu passei por dentro aqui do capacete, usei aquele aramezinho que no outro vídeo eu falava que não sabia pra que que servia, depois eu descobri que ele é um cabine de segurança, tá? E encaixei aqui, o resto dos encaixes são tudo suporte que já vem. Não fiz nenhum tipo de adaptação, não furei o capacete, nada, tá bom? Os próximos vídeos vão ser feitos com a câmera que eu comprei, pra gente ver como é que fica a qualidade aí das filmagens na Daytona 955 Beleza? Botar aquele dragão vermelho pra andar um pouco na pista E é isso aí, bora lá. Abraço pra todo mundo. E aí E aí E aí